Sou ele espírito de Sou ele espírito de Agora a gente vai fazer uma cena muito legal Olha lá Pepe Acavacho, Peter Paul E a gente vai filmar uma cena que vai ficar Diferente demais, vocês vão ver no clipe Caminhonete Na frente, rodando, não é galopando Atrás Vai ficar chique É que o foco não é muito violão agora É mais eficaz Às vezes só com o violão na mão Silhueta Mas vai tocando e cantando Às vezes sem tocar ele, sabe? É que eu vou fazer dois É que esse andando Porque como ele não tem violão na música Entendeu? Vou soltar aqui, tá Pepe? Essa aqui é silhueta, né? Silhueta Mais ela? Baixe pra cima, tá Pepe? Ou fizer como eu estivesse tocando Como eu estivesse tocando Tocando Pepe, começou a cantar Olha pra cima, tá? Beleza Vamos lá Um pouquinho Você pode fazer isso aqui, tá? Os likes, tá? Ameação Ó, essa é minha nova linha Com chapéus pra lana Olha que linda essa pena aqui E a pena Eu aprendi com os índios americanos Quando eu tava cavalgando Cruzando os Estados Unidos Eles falavam pra mim Que quando você encontra uma pena Você tem que pôr no chapéu Ou amarrar na cinta do cavalo Porque é sorte Simboliza liberdade Positividade Então eu pus a pena aqui Celebrando a minha última jornada Que eu fechei as Américas de norte a sul Bandeira do Canadá Bandeira do Brasil Espero que traga sorte pras pessoas E levam elas a viver Mais perto da natureza Que sempre foi o meu propósito Mais ligado à terra Os animais O cavalo E hoje isso que a gente tá fazendo aqui Tem muito a ver com tudo isso Né? Você ter uma vida country life pra mim É você amar os animais É você montar um cavalo Ver os passarinhos voando ao seu redor Tá conectado A terra E esse chapéu da Pralana Mostra muito isso Pepe Tem a ver ou não com o 4x4 aí? 100% né? Não é à toa que ele tá junto comigo Não só nessa música Mas estará em outras Também É um companheiro que a estrada me deu Principalmente pelo jeito de viver Porque o intuito principal do 4x4 do Count Life É a comunidade De pessoas que vivem do mesmo jeito Em comum Basicamente Porque as pessoas Os que vivem esse Count Life Cara, é impressionante Como todo mundo Se conecta demais Se identifica muito E vive na mesma pegada Foco, força e fé Nada é impossível Minha, força e fé Eu estou vivendo e rindo E amando Minha, força e fé